Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Erika Magalhães, do Ateliê Uniate. E na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a pintarem essa linda toalhinha com as rosas brancas. Ficou curioso? Então, fique com a gente aí até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho para ser notificado toda vez que o vídeo nosso for ao ar. Lembrando que o risco deste trabalho, você vai encontrar lá no Facebook, no nosso grupo fechado. Ateliê Uniate barra pintura em tecido. Também quero lhe convidar a participar das nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, às 15h, lá em nossa fanpage do Ateliê Uniate. no Facebook. Dê uma passadinha também em nosso site, www.ateliêuniarte.com.br e se inscreva em nossa lista VIP para ser notificado dos nossos cursos, de tudo o que acontece por aqui no Ateliê. Agora, chega de conversa e vamos à aula! Para este trabalho, nós vamos utilizar uma toalhinha de lavabo, tinta para tecido nas cores amarelo ouro, caramelo, azul cobalto, azul hortência, verde pistache e sépia. Os pincéis do cabo amarelo lixado, da série 421 da Condor e o Pituá. Com um pouquinho de diluente na bandejinha e um pouquinho de tinta azul hortência, vamos começar a trabalhar o fundo com o pincel Pituá e pinceladas circulares, nós vamos preenchendo todo o fundo do trabalho. sempre com movimentos circulares e trabalhando bastante a tinta. Agora, com um pouquinho de azul cobalto, nós vamos trabalhando as áreas mais escuras, as áreas de sombra da pintura. Então, principalmente nas áreas inferiores e nas áreas próximas, bem próximas ao desenho. Trabalhando um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de profundidade. Perceba que do lado direito da pintura, eu começo também a dar um pouquinho mais de luz, trabalhando com o branco, iluminando um pouquinho mais a área mais clara, fazendo o degradê e a passagem do tom do claro para o escuro. Agora, com o amarelo ouro, nós vamos começar preenchendo o miolo da nossa rosa. que é branca. O branco, ele absorve as cores que estão em volta. Como todo fundo, nós estamos trabalhando com o tom de azul, então, eu vou fazer a base da nossa rosa branca com o azul. Então, no caso, eu estou usando o azul hortência, tá? Clareando aí um pouquinho mais as áreas mais claras com o branco, mas misturando, o que eu costumo dizer, o branco sujo. E agora, com o azul cobalto, eu preenchi um pouquinho mais as áreas de sombra, onde vai ser um pouquinho mais escuro. As folhas, eu estou preenchendo com o verde oliva na base e o verde pistache na parte superior. E já a base da folha, como ela está em volta da rosa, eu sujo, eu entro um pouquinho com o pincel sujo na rosa, para também contaminar um pouquinho ali, sujar um pouquinho da rosa branca com o verde. Com o caramelo, eu escureço um pouquinho mais o miúlo, para dar mais profundidade, uma maior profundidade no trabalho. Perceba que antes de eu trabalhar os cortes da rosa, eu sempre trabalho todo em volta. Desfocar bem o trabalho nesta parte é muito importante. Com o próprio pincel sujo, do verde, eu já começo a trabalhar também um pouquinho mais o fundo, dando um pouquinho mais de sombra. Agora, nós vamos trabalhar, iluminar os cortes da nossa rosa. Então, com o branco puro, eu inicio com o pincel 421 da Condor, inicio iluminando a área do miúlo, a parte inferior do miúlo, e depois as pinceladas, sempre trazendo para o centro da rosa, do centro da cintura. Se você não sabe pintar a rosa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, um link de um outro vídeo, onde eu ensino todo este processo e essas pinceladas. E aí Agora, nós vamos começar a iluminar um pouquinho mais as folhas. Então, eu uso o verde pistache e um pouquinho de branco, muito pouco branco, misturado ao verde pistache, para iluminar as folhas. Aproveito o pincel 421 e trabalho um pouquinho também, fazendo umas folhinhas soltas, que dá todo um charme especial ao nosso trabalho. Vamos repetir novamente esse processo com a outra rosa. Miúlo amarelo, fundo branco sujo, com azul hortência, escureço com azul cobalto, as áreas com mais incidência de sombra, e depois com o branco puro, a gente vem cortando e trazendo todas as pinceladas para o centro da nossa cinturinha. Sempre pinceladas retas e nunca arredondadas. Tá certo? O galho, eu estou trabalhando com o marrom e escurecendo um pouquinho com o sépio. Agora, o passarinho, nós vamos trabalhar o peito do passarinho com o amarelo ouro e vou escurecer, trabalhar a sombra, a parte da sombra, com o caramelo. E um pouquinho de branco, você pode estar utilizando o amarelo também, bebê, né? Para iluminar o peito. O passarinho, a gente vai trabalhar aí com azul celeste, azul cobalto, e também o azul bebê. Lembre-se sempre que o tom base é o azul cobalto. Então, nas áreas mais escuras, nós vamos trabalhar aí o azul marinho para iluminar o azul celeste. Depois, já numa segunda etapa, com o pincel 421 da Condor, nós vamos usar, fazer aí as as penas, né? Do nosso passarinho. Então, vou estar utilizando sempre o tom mais claro. Então, onde eu trabalhei com o tom mais escuro, que é o azul marinho, nós vamos trabalhar com o azul cobalto. E onde eu trabalhei com o azul cobalto, o azul celeste. Onde tem o tom mais claro, que utilizamos o azul celeste, vamos utilizar aí, então, o azul hortência. Agora, finalizando o nosso trabalho, volto a iluminar alguns pontos, onde a tinta já secou e eu posso estar sobrepondo as pinceladas, dando um pouquinho mais de volume e textura à nossa pintura. Vamos trabalhar o olhinho, né? Colocando o brilho, o contornozinho. E vai formando aí a nossa pintura. Lembrando que o risco desse trabalho você vai encontrar lá no Facebook, no nosso grupo fechado, Ateliê Uniarte barra pintura em tecido. Espero que você tenha gostado desse trabalho. Lembrando que o risco desse trabalho você vai encontrar lá no Facebook, no nosso grupo fechado, Ateliê Uniarte barra pintura em tecido. O link está aí na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.